Bom, a deputada Jandira Fregalha é uma das mais atuantes hoje na cultura da educação e da saúde. Atuante, participativa, e ela faz um real diálogo, e a real ponte que entra a sociedade, entre nós, a gente da produção cultural, da universidade, da UFRJ, e o Congresso, levando demandas, levando reivindicações, ajudando a construir leis, e eu acho que você deve ir lá e botar no Jandira, na comemora de palma e dar de mais apoio a sair do nosso Congresso Nacional.